E aí família Motorrede, beleza? No MR News de hoje, onde trazemos os principais lançamentos de motos aqui para o canal, eu vou falar da nova KTM 390 Duke. Ela passou por uma reformulação geral, ficou muito parecida com a sua irmã maior e chega ao mercado cheio de tecnologia e conectividade para atrair ainda mais os jovens. As mudanças vão desde o seu visual, que ficou muito mais agressivo, passam por um pacote tecnológico mais moderno e chegam até o seu motor, que ficou mais potente. Assista os detalhes dessa belezinha a seguir, mas antes, já aproveita para deixar aquele like aí no vídeo, beleza? Mais um modelo apresentado no último Salão de Milão de 2016, a nova 390 Duke chegou ao mercado da Europa no último mês de março e trouxe consigo várias mudanças em relação à versão anterior. Com seus novos faróis em LED, que foram reposicionados e são repartidos ao meio na vertical, agora o seu visual ficou totalmente alinhado com a sua irmã mais velha, a 1290 Super Duke. Basicamente, ela ficou com a cara de uma mini 1290 Super Duke, pois como você pode ver, além dos faróis, todo o resto do design ficou muito parecido. Na parte tecnológica, os grandes destaques são o acelerador eletrônico Ride-by-Wire, os freios ABS de última geração e o moderno painel de instrumentos com tela digital. Esse painel é uma grande sacada para a galera que vive conectada. Ele vem equipado com o chamado KTM MyRide, um sistema que projeta o smartphone na tela do painel de instrumentos da moto, que aliado aos botões de comando instalados no punho esquerdo, dão ao piloto controle total sobre chamadas recebidas e permitem controlar o player de áudio. Ou seja, essa função permite que o piloto possa mexer no celular sem tirar as mãos do guidão e possa ver tudo ali, no painel da moto. Uma ótima opção para quem não vive sem o celular. Um detalhe no seu novo visual que não agradou muito foi o seu novo escapamento, que devido às regras Euro 4 de poluição, teve que ser alongado. Na versão anterior ele era bem mais curto, ficava ali embaixo e era muito mais bonito. Veja aí na comparação. Na parte mecânica, a versão 2017 passou por uma reconfiguração que a deixou mais potente e com mais torque. Equipando um motor monocilíndrico com duplo comando no cabeçote de 373 cilindradas, ela é capaz de gerar a potência máxima de 44 cavalos aos 9 mil giros. Seu tanque de combustível teve aumento na capacidade e passou de 11 para 13,4 litros. As mudanças mecânicas não param por aí. Os freios também passaram por atualização, sendo desenvolvidos em parceria com a Brembo. E agora, a 390 Duke conta com um disco dianteiro de 320 milímetros, que é 20 milímetros maior que a versão anterior, com pista de fixação radial e ABS com sistema Bosch 9MB de dois canais que podem ser desabilitados. Na traseira, o freio é com um disco simples de 230 milímetros. Já nas suspensões, a novidade vem com um garfo invertido da WP de 43 milímetros de diâmetro e 120 milímetros de curso na dianteira e monoamortecedor com 150 milímetros de curso na traseira. Ambas as suspensões são reguláveis. Seu peso a seco é de 149 quilos, seu quadro é de entreliça e as rodas são de liga leve a 17 polegadas, calçadas com pneus esportivos Metzler M5. Segundo informações de um comunicado da KTM no Brasil, o processo de desenvolvimento da versão brasileira já foi iniciado. Porém, não há previsão nenhuma do lançamento dela por aqui a curto prazo. Ou seja, é provável que a nova versão da 390 Duke só chegue aqui no Brasil lá por meados de 2018. E aí, o que achou dessa novidade? Ficou ou não ficou muito mais agressiva e tecnológica que a versão anterior? Deixa sua resposta aí nos comentários. E claro, como de costume, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal se não fizer parte da Família Motor Rede, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, rapaziada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho